Qual adubo eu devo estar utilizando na minha melancia para que ela venha a crescer rápido? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Colheita de Sucesso Olha só o posto dessa melancia Pessoal, Caio, me ensina aí, passo a passo, eu faço minha melancia crescer, certo? Pessoal, eu vou passar aqui uma dica de adubação Eu vou recomendar o adubo, já para você até ficar mais por dentro Porque além de muito produtores, ah Caio, me diga o nome do adubo Como eu devo utilizar, certo? E eu já vou estar explicando o adubo E também até a questão de irrigação Para você aprender mais, pessoal, vocês tem que escutar o vídeo até o final Para você ficar por dentro Beleza? Olha só, a melancia é bem frutificada Olha, para vocês verem, certo? Frutificada mesmo, olha só aí, certo? Caio, qual o melhor adubo eu devo estar utilizando, pessoal? Olha só, nessa fase você tem que trabalhar com muito tipo de adubo Não só com um, certo? Aí mesmo o produtor diz Caio, eu deixo trabalhar só o cloreto de potássio Porque está no enchimento Não, pessoal, se você trabalhar só o cloreto de potássio Essa aqui é uma dica sensacional, viu? Do curso próximo a melancia é prêmio, certo? Já também se inscreve no canal Deixe seu like, certo? Olha só Se você trabalhar só o cloreto de potássio Ela não vai crescer Ela vai madurecer muito rápido E ela não vai pegar um pó de crescimento Então, no caso, você tem que trabalhar adubo Para que ela venha crescer também, certo? Qual adubo, cara? Eu devo estar trabalhando O melhor, gente O que eu recomendo é a festa de irrigação Para você trabalhar a adubação Porque conforme você irriga mais lá Mais você também vai adubar ela aqui, certo? Olha só, eu recomendo Você trabalhar o MAP, certo? Nessa fase aqui Escuta só Não trabalhar a ureia, viu? Já ensinei muitos vídeos aí atrás Muitos produtores vêm trabalhando a ureia E complica Eu recomendo você estar trabalhando o MAP, certo? Sufato de magnésio E ao mesmo tempo o cloreto de potássio Se você tiver outro adubo Que você pode complementar Além do cloreto de potássio Pode estar aplicando também Tipo a Miorgan Só que em dosagem baixa Você sempre vai trabalhando a adubação Um dia sim, um dia não Um dia sim, um dia não Aí você vai trabalhar um dia o cloreto de potássio Um dia você trabalha o MAP Um dia você trabalha o sulfato de magnésio E assim sua melancia vai ganhando crescimento Porque ela vai aumentando a vegetação E aumentando a melancia E assim, quando ela for madurecer Ela está bem grande, certo? Em vez de você estar trabalhando só o cloreto de potássio Viu pessoal? É uma dica aí até das nossas planilhas também Que nós vem passando, certo? E vem tendo resultado com melancia grande Se vocês utilizar essa técnica Vocês vão passar a ter sucesso, certo? E vão ter melancia grande E vai vir aqui no canal também Agradecer a nós E deixar seu like e se inscrever Porque nós estamos aqui ganhando nada com isso, certo? Só lhe ensinando A você vir prosperar na sua lavoura Só uma coisa que eu lhe digo Faça o curso Próximo da Anciaprenda Para aumentar a sua produtividade na sua lavoura Porque só com o curso Próximo da Anciaprenda Você vai passar a crescer Ter mais conhecimento E conseguir prosperar Aí vocês vão conseguir plantar uma área grande Certo? De melancia E vir ter ótimo resultado E sempre agradecer a nós aí, né pessoal? No WhatsApp Chama nós lá no WhatsApp Nos comentários aí está meu contato Tá bom? Está lá fixado lá em cima Aí vocês clicam no link Ou me chamam lá no 74 91 Ou então vocês me chamam lá no 74, certo? Que é o código aqui da Bahia, certo? E 991 28 32 92 Certo? É meu contato Tá bom pessoal? Chama lá Eu vou estar conversando com você E passando a melhor solução Para vocês me interessarem com a sua melancia Fica todos aí com a santa paz de Deus Fica todos aí com a santa paz de Deus Fica todos aí com a santa paz de Deus Fica todos aí com a santa paz de Deus